Marcello José canta, encerrando este bloco do programa Edelso Moura na TV Para que ficar juntando pedacinhos em coisas que eu não quero relembrar? Para que ficar mexendo no passado, em coisas que eu não gosto de pensar? Eu sinto que estás forçando a barra, querendo o meu amor reconquistar Eu acho que você está precisando saber que eu quero te amar Você precisa saber que você é o grande amor da minha vida Você precisa saber que eu chorei durante a nossa despedida Em tudo vejo você, de manhã à tarde à noite, na madrugada Você precisa saber que eu faço tudo pra não te perder Você precisa saber que eu penso o tempo todo em você Você precisa saber que tudo que eu quero é ter você Pra que ficar juntando pedacinhos em coisas que eu não quero relembrar? Pra que ficar mexendo no passado, em coisas que eu não gosto de pensar? Eu sinto que estás forçando a barra, querendo o meu amor reconquistar Eu acho que você está precisando saber que eu quero te amar Você precisa saber que você é o grande amor da minha vida Você precisa saber que eu chorei durante a nossa despedida Em tudo vejo você, de manhã à tarde à noite, na madrugada Você precisa saber que eu faço tudo pra não te perder Você precisa saber que eu penso o tempo todo em você Você precisa saber que tudo que eu quero é ter você Você precisa saber que eu faço tudo pra não te perder Você precisa saber que eu faço tudo pra não te perder Eu vou deixar tudo pra não te perder